Opa, tudo bem? João Pedro por aqui e no vídeo de hoje eu quero passar algumas dicas pra você que tá tendo problemas com bloqueios no Facebook, pra você que trabalha com tráfego orgânico, tá fazendo promoção utilizando o seu perfil, em grupos, enfim, tem muita gente me mandando mensagem falando que tá tendo um link bloqueado. Então eu quero falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo e te dar umas dicas de como que você pode contornar essa situação e também como que você pode evitar esses bloqueios, tá? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, esses bloqueios podem acontecer e provavelmente algum dia vai acontecer alguma coisa desse tipo com você. Você que trabalha com afiliado, trabalha online, trabalha com marca digital, algumas vezes vão acontecer alguns problemas, mas o que você não pode fazer é desistir assim que aparece o primeiro problema, tá? Eu, hoje eu já tenho um negócio mais sólido, né? Eu trabalho há muito tempo com isso, então, querendo ou não, ter uma estrutura bem montada, né? E mesmo assim, praticamente todos os dias surge algum imprevisto, surge alguma coisa que eu tenho que resolver e não é por isso que eu vou desistir, né? Pelo contrário, esse mercado é um mercado extremamente lucrativo, não tem nada parecido com isso. Hoje, garanto pra você, eu já trabalhei com várias coisas, então, o que você tem que fazer é sempre que surge um obstáculo pesquisar como que você pode contornar aquilo ali e com certeza tudo tem uma solução, tá? Nada é um problema que não tem solução. Com certeza tem como resolver essa situação. E essa questão do bloqueio, eu quero falar com você hoje sobre isso, tá? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você não pode ficar fazendo um monte de post por dia utilizando o mesmo perfil no Facebook. O que eu indico que você faça é publicar aí no máximo 5 grupos por dia com o seu perfil. E aí, como é que você pode fazer? O que você tem que fazer, na verdade, é fazer um post bem feito e utilizar grupos responsivos. Grupos que tem bastante interação, grupos que você tem mais chances de fazer vendas, tá? Então, a primeira coisa que você tem na sua cabeça é isso. Se você for postar em grupos ou postar link em grupos, você tem um limite aí de mais ou menos uns 5 grupos por dia. Como é que você pode aumentar o seu limite? Ou você faz posts sem link, né? E aí a quantidade de posts é praticamente infinita. Ou você utiliza vários perfis. Então, você pode pegar o seu perfil, fazer 5 posts com link, pegar o perfil da sua namorada, do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, enfim. E essa é a primeira coisa, a primeira dica que eu quero te dar. Tá bom? Então é isso. Outra coisa importante. Você não precisa necessariamente postar links para fazer vendas como afiliado, tá? Eu vou passar aqui para você algumas formas que você tem de contornar essa situação. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Depois que, se por acaso aparecer uma imagem parecida com essa que está aí na tela, que eu vou colocar, falando que seu link é spam, que o Facebook bloqueou, porque ele considera aquilo ali um conteúdo malicioso, qualquer coisa desse tipo, qualquer erro desse tipo, o que você tem que fazer é o seguinte. Parar de postar o link. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer os seus posts sem o link, tá? Primeira tentativa que você vai fazer quando isso acontecer. Fazer o post sem o link nos grupos, editar o post... Aí, depois que a publicação for aprovada, você vai editar o post e colocar o link. Tá bom? Então, você faz o post sem o link, e depois que a publicação for aprovada, você vai postar o link e vai salvar. Vai editar a postagem, vai colocar o link lá e vai salvar. A primeira coisa que você pode fazer é isso. Se isso não der certo, você vai fazer a segunda coisa. Na sua publicação, você vai falar pra pessoa que o link vai estar nos comentários. Vai estar no primeiro comentário da postagem, tá? Você vai deixar isso claro no post. E aí, você vai fazer isso. Beleza. Se der certo, beleza, resolveu o seu problema. Agora, se não der certo, você vai fazer o seguinte. Você vai pedir o WhatsApp das pessoas no post. Porque aí você pode mandar um WhatsApp depois pra essa pessoa. Tá? E uma coisa legal é que você com esse número de WhatsApp das pessoas interessadas naquele assunto, você pode fazer uma lista de transmissão no WhatsApp e estar sempre mandando conteúdo, mandando notícias sobre aquele assunto pras pessoas. E assim você vai estar fazendo vendas no decorrer do tempo. Então, você pode pedir o WhatsApp da pessoa, pra ela postar ali nos comentários, ou deixar o seu WhatsApp no post e falar pra pessoa entrar em contato. Geralmente, é melhor você pedir o WhatsApp e você entrar em contato com a pessoa. Porque tem muita gente que tem preguiça de entrar em contato com o WhatsApp. A pessoa tem preguiça de... Às vezes ela tem interesse, mas ela tem preguiça de entrar em contato com você, de digitar o seu número lá no celular dela. Então, o que você faz? Pega o número e manda a mensagem. Tá bom? Então, essas são aí duas maneiras de utilizando o WhatsApp. Outra forma é usar essa mesma ideia do WhatsApp, mas com e-mail. Você pede o e-mail da pessoa, pede pra ela publicar o e-mail nos comentários, ou você deixa o seu e-mail pra pessoa entrar em contato com você. Tá? Então, essa daí é uma outra forma que você pode fazer, utilizando o e-mail. E uma outra forma ainda, seria você utilizando aí o inbox. Fala pra pessoa, comentar lá que você vai entrar em contato com ela em inbox, pelo próprio Facebook, você vai mandar uma mensagem pra ela no próprio Facebook, ou deixa no seu post, claro, que é pra essa pessoa entrar em contato com você por inbox. Entendeu? Então, olha aí, eu te falei várias formas de você contornar essa situação do link. Vou repetir tudo de novo. Pela minha conta, isso aqui são... São oito formas, né? Que você pode fazer pra contornar a situação. Eu vou falar aqui uma por uma pra lembrar pra você. Então, primeiro, você postou o link. Tá dando problema? Tá bloqueando o seu link? Você vai postar o post sem o link. Depois que ele for aprovado, edita o post e coloca o link. Primeira coisa que você vai fazer. Se isso não der certo, você vai pegar e vai colocar os links nos comentários. Vai falar que você vai colocar o link nos comentários, no primeiro comentário. Então, na sua postagem, tem que estar bem claro isso. Olha, o link para o assunto tal vai estar nos comentários. Tá bom? Segunda coisa é essa. Terceira coisa que você pode fazer é pedir o WhatsApp das pessoas, entrar em contato com essas pessoas, criar lista de transmissão, várias coisas que você pode fazer com esse WhatsApp, ou deixar o seu WhatsApp e a pessoa entrar em contato com você. Tá? Então, a quarta coisa seria isso. Quinta coisa. Pedir o e-mail das pessoas. Elas vão postar nos comentários, você manda o e-mail pra elas, mandando mais informações. Ou deixa o seu e-mail, que seria a sexta coisa, pra pessoa entrar em contato com você. Tá? Sétima coisa que você pode fazer. Falar que você vai entrar em contato com o inbox, pede pra pessoa comentar, e aí você entra em contato com ela por inbox. Ou falar pra pessoa entrar em contato com você, que seria a oitava coisa que você pode fazer. Deixa bem claro isso no post. Aí, que a pessoa pode fazer isso. Entrar em contato com você por inbox, e você vai mandar pra ela um determinado assunto. Tá? Então, pode ser, sei lá, um curso de emagrecimento. Você fala pra pessoas que estão interessadas em emagrecer, em perder tantos quilos em tantos dias. Deixa aí o e-mail nos comentários, deixa o whatsapp nos comentários. Deixa o... Deixa o comentário aí falando, eu quero, e aí você entra em contato com o inbox. Ou faça o contrário. Deixa o seu endereço de contato lá, seja o whatsapp, e-mail, ou fala pras pessoas entrarem em contato com o inbox com você, né? Lá no post. Só que tudo isso tem que estar bem claro no post. Porque as pessoas já tem um pouco de preguiça de ler. Então, se você não deixar bem claro ali no post, provavelmente não vai funcionar. Mas, enfim. Essas aí são as oito alternativas que você pode fazer. Se você tiver até um problema com esse negócio de link, não deixa isso te parar, tá? Você pode fazer tudo isso que eu te falei e vai funcionar. Tá? Porque quando você posta sem o link no Facebook, é mais tranquilo. Tá bom? E se por acaso você não tiver conseguindo postar com o link, você pode fazer isso que eu falei. Deixar os... Os contatos ali, ou pedir o contato das pessoas, pra você ali fazer um relacionamento e tá fazendo a venda depois, tá bom? Lembrando que você pode aumentar essa sua quantidade de posts por dia, utilizando mais perfis, né? De pessoas diferentes. É... ou... Fazendo um post sem link. Que seria o ideal e fazer sem o link aí, mais tranquilo de divulgar. Tá bom? Lembra de fazer sempre conteúdo viral, pra as pessoas compartilharem, curtirem, E consequentemente tá atingindo mais pessoas. Assim que você vai ter mais cliques e consequentemente mais vendas, tá? Bom, então esse vídeo é isso que eu tinha pra te falar. Te dar essas dicas aí, pra você evitar esses bloqueios de link no Facebook. É... Qualquer dúvida pode passar aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever aí no canal, pra estar recebendo essas dicas de como ganhar dinheiro online. Tô tentando postar vídeo todo dia. Então, fica ligado aí no canal. Tá bom? Eu vou deixar aqui nos comentários, aliás, na descrição do vídeo, o link pro meu treinamento completo. Em que eu falo como é que você pode começar o seu negócio aí como afiliado. Do zero, né? Passa várias dicas de como que você pode começar e fazer vendas aí todos os dias com um afiliado. Tá bom? O link vai tá aqui nos comentários. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho